Eu não sei falar espanhol, mas eu vou falando português Eu não sei o outro tipo, é o freestyle quando tiro o anticipo Hacendo freestyle underground como Mipo Civilidade, me llevo com esse tipo Como Messi e Neymar, jogando no mesmo equipe Se dá conta como improviso en isso, como um trago En realidad não tenho sed, há qualidade nessa rede E rap para acabar não vai apenar quando entra a instrumental, oh shit Eu estou muito tranquilo com o growl de Brasfield Eu cloro o assassino, esse é faz de graça Sabes que eu não sou índia da raça Entendo o epistar que tudo é certo, vai ser um coace Cheguei, cheguei como pirata, pode crer também cheguei Com minhas barcas, minha nave, vou chegando, vou improvisando, mostrando Vou tentando, tá fechando, hablando E tá, wou, eu vou falar no chuka, se eu não sei não existir Eu vou dar uma derra, que eu vou fazer um Eu sei os parei um pessoal, mas eu não sei lhe Faz de graça ou não sei o que? Eu falo o violence também, tá concentrado, pode crer, tá? E pode que eu sei o que? Eu sou eu, pode se mimar, me enxame, é além Me empuja, me cebo en Brasil con los Godels de Kupa Esta es la mia rap, me la clava y ustedes lo ven Sabes que lo hago bien tranquilo, tengo sueños No quiero terminar muriendo como ser pequeño Te das cuenta como lo hago cuando entreno eslo Que voy a decidir ser tranquilo, beso Como puedo clavarlo cuando estoy a rimar Tengo la palabra buena, toquenla puesta a cabo ¿Te das cuenta como tengo rimar en frieza? Cuando lo hago en mi tranquilo la puedo acelerar Todo mal con el rap que sigo No cambiarme de ritmo que no la sigo Bueno, te sigo en esta carro la castigo, te lo digo Es mi amigo, date cuenta que activo Cada primo rimando de la cima Como lo hago, lo hago, lo hago, lo hago Cada rima siempre adentro del libro siente Quiero respirar y puede inspirar y puede clavar mucho más rap Cada vez se va a tirar el cristal cuando viene a matar todo el rap Todo mal con el DC, easy, luego así no es difícil This is my, cuando voy con mi fila, vas a ver como vas Si te cae la baba, la palabra que tira la clava No estoy todo muy tranquilo como la paciente O la baba y caliente Si le fuiste al underground que sale potente Acá con el amigo de Rafael Tiene el estilo y también tiene el skin Un cerrado que puedo hacerlo muy completo Por eso a toda esa gente son de todo el respeto Dale, le mandamos y le mandamos bien sencita Tomé, hagas de la favela Me te pregunto a una vista Le pegamos a la Etoque y no le matamos con tu rata Lo hace cuando sebo, sabe que lejos Ay, basta, ay, basta Ya casi tenemos fuerza Lo hacemos la chino Es que no, es un ratareta Mesa, lo hacemos, te tiramos la mensajeta Ya ni lo guacho En esta autojebu No guacho con esta rata Es la baba, soy Jesús Ibai, dale, dale, dale Meaka, si le hago Select tu ki, tu voy a ver con tu barco No lle acabamos la aguthir T ACorge con esta es que es la justa Mi Dios es para amort.. Me le do a mano y vas a la 16 me le foto Me le do a mano Se hay deben de... Me le do a mano Nehy, puede que se morder No añor, gracias Si leooo Con una mother Me le 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 Caralha eu cailei também, impactante, aquele karelo, atrapalho vo la ai começou a me rec IG bau, ai fijei em Eu sou argentino, o brôder é brasileiro Mas em realidade, sem conhecê-lo, eu também o quero Porque fora das banderas há algo mais sincero Que se chama respeitá-lo, pois ele também é rapé É isso que eu quero ouvir O que nós temos? Eu gostei do que fazer assim em qualquer lugar A instrumental está sobrada como a ternera Já a escusei toda minha vida, é isso é qualquer Eu quero ouvir uma outra Não improvisar sobre um bingô Mas pelo de fosta ou de nota A música eu quero fazer com o freestyles Que é sua coisa ou esquiposa Que não gosta dessa barca ou essa arca No hablamos de que você vem hospitado por alguma marca Hablamos do estilo que não é a minha, num tem qualquer mas eu achei umetuoso vindo e entro com essa salta Entramos em Africa em Pleno me confundo com os dos vizinhos que não são muito bons e agora eu como eu faço a impressão a Pleno Hacendo luta com os fivos em termina o que agrava Linja Mariana A alegria que me desculpe Viratil é prazeroso com a lei porque é pior de llamado Repressionante com a astuce de um Chapolin colorado Agradeço a Deus a inspiração de vocês do meu lado Estou olhando, mirando, as contas tão boas Passeando pelas calles, estafando em Cidadela Admirando, correndo, correndo, favela Mas se a gente dá um sorriso, a coisa fica mais bela E sigo olhando, mirando, muchachinha, muchachinha Só comendo pante, os mochulhos de papas Rolando, matando, atrapando, jura e chapa Rolando, 2003, mudando, correndo, correndo, correndo E chonhaquinha, armentina, troca com os gols E virando, correndo, 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 correndo E Bet, nada desculpa E o Ed26, mudando, correndo, correndo, correndo E o Ed27 já parto meu rap e caneta e papel Sem oque cyclepe e o pensamento flu Magaz para você E você daria muita coisa No Não há problema, não há problema, não há problema Não há problema, rima, 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 rima Mi estilo que da la talla, la estalla, nunca se falla Estamos en una batalla de tiempo y contra el sistema Ves como lo puedo improvisar Mi mierda es muy buena porque a mi lo que me gusta es el freestyle Jódame esa pista que yo la puedo matar Tengo el ruido que es más jodido cuando a la pista puedo agarrar Todo mal cuando va a mi rap, todo mal cuando entra así Todo mal cuando va a clavar, otro sol distinto al tri Te das cuenta como entra, el beat lo cambia No hay problema con freestyle, no importa el área Estamos en Moreno, dentro de ese bahía Esa tierra ya sabemos que está bendecida Igual que todos lados, por donde Dios decida Yo traigo flows de oro con mi la mano de Midas Al toque toco y al toque no me equivoco Al toque coloco flows, tiro 4, 40, emboco O te das cuenta como vengo, no lo revoco Simplemente tiro freestyle y vengo y la enzoco Loco, ves como coloco el freestyle El Roda dice oh, oh, oh Esto se va, esto se va, pero no se va a terminar Yo me voy a tomar falo y a comerme una pizza muy real Sonando en los pibes, disfrutando, conectando el moreno en el tercer busmaster Esto es lo que hay, vos lo escuchaste Pibes haciendo freestyle, haciendo ejercicio Hip-Hop como un vicio, hip-Hop como lo que puede construir un edificio Hip-Hop como el graffiti del damio del gavel Hip-Hop como el graffiti que tiene y que sabe Hip-Hop como el Johnny Breaker tirándose un paso O el pibito que hablaba del paso Vos sabes que hacemos fiesta de todos lados Los pibes hacen rap, les encanta disfrutar Quisiste filmar y sacaste una foto muy mal Rap de verdad Nos encanta hacerlo, nos encanta vacilar Nos encanta rimar, nos encanta el Hip-Hop Nos encanta la verdad Vos sabes como es que voy, estoy en la roca Y mismo se coloca Saludo al amigo que en serio me ceba Porque tiene una campera de boca Rima No hace así cuando rima Es la palanca o el resorte Tengo el caporte Haciendo freestyle Para todos ustedes vamos hacia el norte Pero no, no nos vamos hacia Norteamérica Nos quedamos en Argentina En el holandométrica Traemos el freestyle, broda Vos tenés que entenderlo Represento a mi gente No nuevos negros, no, no Voy con flow como loco Lo que puedo contar Me pu-pu-puedo trabar Pero pu-pu-pu-puedo más palabras clavar Es mi pupila que da No se dilata a Ñapa Lo porque no hay pepa Pero puedo copar con el rap Lo hago en realidad Tengo filo Así lo hago con los pibes En la rima yo sigo Los saludo por desierto himlao por poder Me tomo el bondy a los del party, girl ¡Pizzas a comer! Ooooooooooooooooooo